Fala rapaziadinha do Fogonete! Mais um vídeo aqui hoje no nosso canal do Youtube E hoje nós vamos falar sobre o Patrick de Paula Sim, a contratação mais cara da história do Botafogo Um jogador que não tem tido muitas oportunidades O último jogo sequer foi relacionado pelo técnico Luiz Castro O que está acontecendo? Por que será que o Patrick de Paula não tem tido oportunidade? Será que tem alguma coisa ali? Relacionamento? Vamos conversar sobre isso agora Mas antes de mais nada, eu queria pedir para os amigos, claro, é se inscrever no canal Deixar o like, ativar o sininho, porque isso é muito importante para o nosso trabalho Para que esse vídeo chegue para mais e mais Botafoguentes E a gente consiga trocar uma ideia cada vez mais legal A gente sabe que tem live todo dia, 1h30 da tarde Todo mundo já está careca de saber Todo dia, horário tradicional aqui do Botafogo, do Fogonete 1h30 da tarde, o Botafogo, o Fogonete já está lá brilhando sempre nas lives Então vocês já estão ligados, né? Agora, também tem live depois dos jogos, vocês também sabem, né? Acabou o jogo, acabou o jogo do Botafogo Sempre vai para a live que tem Então, segunda-feira, temos duas lives Já tem uma live de 1h30 e depois tem a live do pós-jogo, beleza? Mas para vídeos como esse, vocês têm que estar ligados, né? Tem que estar seguindo o canal, com o sininho ativado, para quê? Para quando tiver um vídeo como esse, você vai ser avisado meia hora antes E vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal, beleza? Bora para o vídeo O Patrick de Paula foi o primeiro reforço que, de fato, a SAP falou assim, ó Viemos para mostrar que temos dinheiro, né? Jogador que fazia parte do grupo campeão da Libertadores do Palmeiras Jogador que, pô, vinha com um jovem potencial Todo mundo esperava só coisas boas dele E o Botafogo foi lá e pagou 6 milhões de euros A contratação mais cara da história do clube Na época, isso equivalia a 33 milhões de reais Era dinheiro pra caramba Só que o Patrick de Paula começou jogando, não agradou E depois que começou a jogar mais também, não conseguiu engrenar A verdade é essa, nunca conseguiu engrenar no Botafogo, né? Teve alguns bons momentos Teve um momento que parecia que ia dar a volta por cima Que finalmente ia engrenar Mas o fato é que isso não aconteceu E mais recentemente as coisas pioraram bastante, né? Fazem dois meses que o Patrick de Paula sequer entra em campo A última vez que o Patrick de Paula entrou em campo Foi no dia 30 de julho, na derrota Para o Corinthians lá em Itaquera, né? Faz muito tempo É muito pouco pra um jogador que custou O que custou, pra que valeu o maior investimento Da história do clube do Botafogo É muito pouco, muito pouco Internamente existe uma preocupação, né? A diretoria entende Que o Patrick de Paula não pode ser escanteado dessa forma, né? Entende que sim, que o Patrick de Paula tem que precisar de uma resposta E aí, e o Luiz Castro? Por que que o Luiz Castro não tá dando certo, assim, nesse sentido com ele? O que que tá acontecendo pro Patrick de Paula De sequer ser relacionado pras partidas? A resposta do Luiz Castro é muito simples Segundo o Luiz Castro, só vai ser relacionado E só vai ser pro jogo Só vai ser titular, só vai entrar na partida Quem tiver treinando muito bem E o fato é que hoje O Patrick de Paula está muito decepcionado Com o que tá acontecendo com ele, né? Ele esperava ter outro tratamento Ele esperava ser titular absoluto do Botafogo Esperava viver outra coisa Desde que deixou o Palmeiras pra vir pro Botafogo Porém, quando ele chegou aqui Nada disso deu certo As coisas não aconteceram E aí tá tendo que exigir um pouco mais dele E esse pouco a mais dele não tá rolando Ele não tem feito bons treinamentos É um cara que tá decepcionado com a situação O cara tá triste, tá chateado com essa situação Tá claro E ele simplesmente tem pessoas que reagem dessa forma Se entregaram É isso, tá acontecendo Então beleza Então tá bom Não me querem viver Eu também vou ficar aqui fazendo isso aqui É isso aí Só que o Luiz Castro espera uma outra postura dele Espera ver brilho nos olhos Espera ver vontade de dar a volta por cima Até agora isso não aconteceu A diretoria do Botafogo Se divide Uma entende o lado do Castro Porque no sentido de que assim Precisa o jogador mostrar também Não adianta a gente querer Forçar da carteirada Não existe isso, né? Por outro lado Existe parte da diretoria Que tá pedindo um carinho especial Dá um carinho especial pro Patrick Que ele vai voltar a se empenhar Que ele vai voltar a merecer a condição Mas ele tá precisando de um afago Pra poder dar essa resposta E aí, amigo Tá essa dificuldade Um espera de outro O outro espera de um E até agora a situação Não está saindo mais Do jeito que ninguém esperava, né? Todo mundo esperava um Patrick de Paula titular Um cara que tem uma qualidade absurda Mas até agora não mostrou nada disso no Botafogo E aí, muitos percedores Lembram logo a questão do Ericsson, né? O Ericsson não ficou no Botafogo Com a justificativa de que deveria ser um ativo Que não podia ser desvalorizado no próprio clube Ora, bolas Ora, bolas Se o Ericsson ficasse parado Estava sendo desvalorizado O Patrick de Paula parado Também está sendo desvalorizado Então por que não resolve essa situação? Se ele não tem espaço no Botafogo Porque então não empresta ele, né? O John Texto participou de uma live Com a gente da Média Independente No canal do TF E ele falou que tinha várias propostas Pelo jogador Mas que não era do interesse dele Fazer nenhuma negociação agora Que ainda apostava numa volta por cima Do próprio Patrick de Paula Dentro do Botafogo Tudo bem Mas isso já se passaram Dois meses Um mês dessa entrevista Um mês dessa entrevista E nada mudou Pelo contrário Só piorou Contra o Goiás Patrick de Paula Depois de ter a paralisia de Bel E ficar alguns jogos de fora Estava clinicamente recuperado 100% recuperado Mas Não foi relacionado Pelo técnico Luiz Castro A partida contra o Goiás Mais do que isso Viu o técnico Luiz Castro Levar Levar O Del Piage Levar até o Jacob Montes E nem assim O Patrick de Paula Apareceu Então ficou bem claro Que está acontecendo Alguma coisa Não está legal Não está o Patrick de Paula Na sua condição natural Algo está acontecendo Para o jogador Não estar sendo relacionado E aí Claro A gente do Fogo Net Foi atrás da história E é isso O Luiz Castro Espera Uma melhor Uma melhor Atitude Do Patrick de Paula Nos treinamentos Ele participativo Ele ativo E o Patrick de Paula Por sua vez Está chateado com tudo isso Desde que saiu do Palmeiras Esperava estar em outra situação Esperava estar num clube Estar sendo feliz no clube Mas Não deu certo logo de cara E ele não está demonstrando A atitude necessária Para recuperar Para recuperar Esse tempo perdido E voltar ali Aos tempos De apoio De bom relacionamento Que tinha com O próprio técnico Luiz Castro Não é que tenha uma briga Não é que tenha nada disso É simplesmente A situação não está rolando Ele não está se esforçando Vai ficar aí Enquanto isso O outro cara Ele não quer me botar Então eu não vou jogar Então eu fico por isso Isso por isso mesmo Está precisando Alguém está precisando Dar um primeiro passo Para resolver essa situação Óbvio que Pela hierarquia Quem tem que dar o primeiro passo É o jogador É um fato Isso é um fato Até porque tem um elenco Para gerir Não pode o Luiz Castro Fazer vista grossa E botar o Patrick de Paula Para jogar Só porque ele tem muito Foi a maior contratação Só porque ele tem potencial Não adianta Tem que mostrar isso Dentro de campo Então nesse sentido Eu estou do lado Do Luiz Castro Quem tem que mostrar Que está merecendo Uma oportunidade Que está dando a volta Por cima É o Patrick de Paula Nos treinamentos Não adianta ele ficar chateado Ficar achando que Vão passar a mão Na cabeça dele Porque isso não vai acontecer É um grande jogador Tem potencial Mas tem que mostrar isso Para ter as oportunidades Simples assim Tem um elenco para gerir Como é que vai se sentir Por exemplo O Tietchan Que dá o máximo Nos treinamentos E simplesmente pode perder A vaga de uma hora para outra Porque o Patrick de Paula Foi uma contratação Tem que gerir bem Essa questão Para não perder o grupo E nisso o Luiz Castro De fato É um cara que É intransigente Não vai deixar acontecer Não vai dar mole Para perder Um grupo Por causa de Uma passada de pano Por o Patrick de Paula Então Eu estou do lado Do Luiz Castro Nessa briga Briga entre aspas Porque não é uma briga É só uma situação Que está acontecendo O Luiz Castro Esperando Que o Patrick de Paula Dê uma resposta E o Patrick de Paula Chateado Com a situação Não conseguindo Dar tal resposta E aí E vocês O que vocês acham? Vocês acham que o Luiz Castro Está culpado nisso? Você acha que o treinador Devia Dar um carinho a mais Para o Patrick de Paula Para ele dar a volta Por cima E mostrar Mostrar que o pessoal Gosta dele E ele se sentir A vontade E começar a jogar Diferente Ou não? Quem tem que dar a volta Por cima E mostrar a vontade De fato É o Patrick de Paula E ele que tem que se virar É com ele mesmo São duas linhas Não existe Uma resposta certa O certo nisso tudo É você não tomar Nenhuma atitude Que você possa se arrepender No sentido de perder o grupo O grupo É O que mais Tem de importante Nisso aí Você tem que pensar No grupo Se você for tomar uma atitude Que vai perder o grupo Não tome essa atitude E eu acho que é justamente nisso Que o Luiz Castro Está pensando E é por isso Que o Patrick de Paula Por enquanto Está tendo poucas oportunidades Ele Vai ter que mudar A forma de enxergar A própria carreira Vai ter que se entregar Aos máximos no treinamento Para mostrar a capacidade De estar relacionado E até no time titular Essa é a minha opinião E de vocês? Deixem aí Seus comentários Que eu quero saber Porque nesse domingão aqui Muita gente Não querendo muito servir De Botafogo Mas eu sei que sempre tem Os fiéis de sempre Que estão aqui Acompanhando Os nossos comentários E nossas informações Valeu? Obrigado Valeu pela moral Tamo junto E amanhã até de volta Amanhã Segunda-feira É dia de Botafogo 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 e Palmeiras O líder No Newton Santos Jogo para mudar Aqui de tudo Deixar o Botafogo Em outro patamar Numa prateleira acima Vamos agradecer os caras Que vai fazer Muito bem Para o Botafogo Nesse campeonato brasileiro Então tem live agora Segunda-feira Um e meia da tarde E também depois do jogo Depois do jogo Tem lá Botafogo e Palmeiras Vamos finalizar a vitória Do Botafogo É Tamo junto rapaziada Valeu pela moral Tamo junto Um abraço E até a próxima Fui